Nesse momento de pandemia e de crise política no Brasil constante, a gente tem que fazer aqui uma concessão enorme e fazer um elogio à cobertura do Jornal Nacional para esses casos. A cobertura que eles fizeram nessa semana sobre o caso Queiroz foi sensacional, gente. E isso é muito importante, porque a gente tem que pensar que a Globo, o Jornal Nacional, ainda tem uma penetração nas casas das pessoas, tem um acesso às casas das pessoas via televisão que é incomparável a outras emissoras ou a outros modos de comunicação. Ainda é a principal emissora no Brasil e ainda é o jornal mais assistido pelas pessoas. Então, quando o Jornal Nacional, apesar de todas as eventuais ou possíveis, sabe, intenções por trás disso, o fato de eles exporem publicamente todo o caso do Queiroz, a rachadinha do Flávio Bolsonaro, o modo como eles apresentam isso é crucial para moldar a percepção pública sobre o assunto. Então, isso pode levar a uma guinada, a uma mudança de perspectiva de eleitores do Bolsonaro que ainda estão apoiando o Bolsonaro e começarem a ver isso e pensar, bem, votei num cara que talvez não seja tão honesto assim quanto dizia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é sobre a cobertura relacionada à pandemia. É uma pandemia grave, é uma pandemia que matou milhares de pessoas pelo mundo, centenas de milhares de pessoas pelo mundo, que afetou diferentes países de maneira bastante pesada. Aqui a Espanha foi complicadíssimo, o caso na Itália foi complicado, no Reino Unido agora está difícil as coisas, nos Estados Unidos e o Brasil atingiu um recorde triste ontem, uma marca que nós não gostaríamos de ver, de 50 mil pessoas mortas pelo coronavírus. E isso, em grande parte, se dá pela letalidade da doença, obviamente, mas também se dá pela ineficácia do governo federal e lidar com isso. Mesmo que os governadores e prefeitos tenham tentado controlar a pandemia, tenham tentado fazer confinamento social, lockdown, ou o que quer que seja, o governo federal atrapalhou demais. Foram dois ministros da saúde que caíram no meio da pandemia, o Mandetta e o Taich, e agora você tem lá o interino que virou meio que permanente. Então, assim, é um problema enorme, e que o Brasil não tem conseguido lidar com isso. Então, são pessoas que morreram, em grande parte, por ingerência, por ineficácia do governo Bolsonaro. E daí, ontem, no Jornal Nacional, o Bonner e a Renata Vasconcelos fizeram uma introdução ali, falando sobre essas mortes, como cada uma dessas 50 mil pessoas são pessoas. Cada uma dessas pessoas mortas tinha família, tinha parentes, tinha amigos, e não é um número, não é uma estatística. São vidas que se perderam. São pessoas que morreram. Eu vi uma reportagem, acho que foi ontem, se não me engano, de uma médica falando que, em hospitais, você tem UTIs, você tem alas do coronavírus que tem a família inteira lá dentro. Pai, mãe, filhos, todo mundo internado na UTI. Então, assim, é uma doença altamente contagiosa, não é brincadeira. Eu sei que o Brasil já começou a voltar a operar em algumas partes, em outras ainda estão em quarentena, mas, sinceramente, não foi levado a sério, e as consequências estão sendo vistas agora. São 50 mil mortos no Brasil, até agora, três meses de pandemia no Brasil, e 50 mil vidas perdidas. E isso é uma coisa, sabe, trágica, pensar, por exemplo, que você teve um presidente que foi eleito com base no discurso de lei e ordem, porque tem 60 mil homicídios por ano no Brasil, ele vai lá eleito com a base nesse discurso punitivista, de que vai acabar com esse tipo de coisa, e você tem quase o mesmo número de mortos por homicídio por ano em três meses no Brasil. E nem chegou no pico ainda, aparentemente. Então, é muito triste. A situação é muito triste. Eu conheço muitas pessoas que foram contaminadas no Brasil, então, não é brincadeira, o negócio é muito grave. E, de fato, cada uma dessas pessoas ali tinha uma história, tinha uma trajetória que foi interrompida por causa dessa pandemia. E teve um segundo ponto nessa introdução do Jornal Nacional, no qual o Bonner e a Renata falaram sobre a história. Eu quero abordar isso com mais detalhes, porque, na verdade, é o cerne de muito que a gente faz aqui. Dessa memória coletiva, desse estudo do passado, de olhar o passado, entender os padrões e como eles se reproduzem, às vezes. Porque a história não se repete. Isso é um mito. Que a história é em círculo, que ela fica se repetindo. Não se repete. A história não se repete. Mas você tem alguns padrões, você tem algumas coisas que no passado dá no certo e que outras pessoas tentam adotar de novo para ver se se reproduzem a retórica ou a prática. Então, olhar o passado, entender o passado, é muito crucial para a gente evitar certos erros trágicos do passado também. O Bonner disse ali que a história glorifica algumas pessoas e ela também rebaixa essas pessoas. Ele usou outro termo ali, mas que a história eleva e ela rebaixa figuras históricas. E é claro que ali ele se refere, obviamente, ao Bolsonaro, uma pessoa que será humilhada historicamente. Eu espero que no futuro, quando a gente olhar para o passado, eu digo aqui 20 anos, 30 anos, a gente olhar para esse período agora e olhar com vergonha para esse período histórico. Vergonha dos rumos que muitos brasileiros, milhões de brasileiros optaram. Será com vergonha que a gente lembrará desse período. Eu imagino, pelo menos. E daí ele fala ali que a história dura para sempre. E aqui há um erro, na verdade. Então é esse ponto que eu quero analisar com vocês. A gente fala muito aqui sobre revisionismo histórico, negacionismo histórico, sobre a leitura do passado, sobre os fatos, sobre a verdade. Eu até fui bloqueado pelo Leandro Narlok, dias atrás, porque eu disse no tweet dele que ele era negacionista histórico. E ele não gostou de ouvir isso. Mas ele é um negacionista histórico. E aqui é importante a gente compreender dois processos da escrita da história. Por um lado, você tem o revisionismo, que é um termo técnico, né, de revisar a história. Porque, assim, o passado, ele é estático. Aquilo que aconteceu não vai mudar nunca mais. O que aconteceu 100 anos atrás não vai mudar. Você não pode mudar o passado. Tem até um filme, A Máquina do Tempo, inspirado no livro do H.G. Wells, que o cientista que inventa A Máquina do Tempo, ele tenta voltar para o passado para mudar um evento trágico no passado. E ele não consegue. Toda vez que ele volta, ele tenta mudar. E o passado dá um jeito de entrar nos trilhos e levar ao evento trágico. Então não tem como reescrever o passado. O passado está estático. O que muda, o que muda é a nossa leitura do passado. O modo como a gente interpreta os fatos do passado, ou se surgem novos fatos, novos elementos que são desencavados. E quando eu digo desencavado, pode ser desencavado de fato, né? Sei lá, você vai lá e tem um achado arqueológico, desencava lá uma ruína e mostra uma outra coisa que a gente não sabia. Ou desencavado no sentido de novos documentos, né? Encontrar novas fontes, novas testemunhas, novas informações que vão ajudando e que vão nos ajudando a dar uma visão mais clara daquela situação, daquele evento. Então o passado é estático. O que aconteceu não vai mudar. Mas a nossa visão do passado pode se mudar com base em novas evidências. E isso é o que se chama de revisionismo. É quando você revisa o passado com base em novas provas, em novos fatos, em novas evidências. Existe um revisionismo conceitual que é altamente positivo? A história é revisionista? O modo como se entende, por exemplo, hoje, 2020, o cristianismo, Jesus Cristo, não é igual como se entendia no século XVII. A gente tem novas evidências, novas provas e novos métodos históricos para entender o passado. Então a própria estrutura de compreensão, o próprio método histórico, ele muda também. Ele nos dá outras ferramentas para compreendermos o que se passou. Então, primeira coisa. Mas tem o revisionismo negativo também, que é a negação da história, o negacionismo histórico, que é quando você revisa o passado para que se encaixe numa visão ideológica, geralmente, numa visão política que você quer defender, e você, assim, nega fatos, ou nega evidências, ou cria ou forja evidências falsas para comprovar aquilo que você quer dizer. Eu mencionei aqui, tempos atrás, um filme chamado Negação, que mostra a história de uma historiadora norte-americana que trabalha com o holocausto, uma historiadora judia que trabalha com o holocausto e trabalha com o tema da negação do holocausto. E ela confronta outros intelectuais, entre aspas, aqui que são negacionistas do holocausto. E ela vai parar na corte, no tribunal, por causa disso. Então mostra justamente como você tem pessoas que são altamente desonestas, intelectualmente desonestas, que negam evidências, que negam provas para tentar reescrever a história para um outro sentido. E é o que faz o Narlock, por exemplo, nos livros dele sobre o politicamente incorreto da história. Ele vai lá e pega fontes que são altamente questionáveis, muitas vezes, ou desconsidera evidências, ou faz inferências. Eu falei sobre o zumbi aqui recentemente, o capítulo do Narlock sobre o zumbi, que ele opta, ele opta por fazer uma inferência, e com base nessa inferência, ele defende uma série de afirmações sobre o zumbi, para as quais a gente não tem confirmação, para as quais a gente não tem prova, para as quais a gente não pode pôr a mão no fogo e dizer é verdade ou não. E aqui entra a questão da verdade, porque, no fundo, o que a gente está fazendo aqui é uma busca pela verdade histórica, é uma busca por aquilo que a gente possa confirmar por afirmações que são baseadas, justificadas em evidências. E a verdade, aqui a gente vai entrar em uma questão filosófica por si própria, a verdade não existe na realidade. Os fatos não são verdadeiros nem falsos, são meramente fatos. Se eu mostro para vocês aqui, olha, faço aqui, você tem um fato aqui, sou eu. Eu com o celular na mão. Isso aqui não é verdadeiro nem falso. Isso aqui é um fato. Agora, se você do outro lado afirma o Henry está segurando o celular, isso pode ser verdadeiro ou não, de acordo com o fato. Você olha o fato e você faz uma afirmação. A relação da verdade, ela é uma relação... Ela é uma relação discursiva com o mundo real. Não existe verdade no mundo real. Existe verdade nesse processo discursivo, de eu falar uma coisa, de eu enunciar uma afirmação sobre o mundo e essa afirmação pode ser verdadeira ou não. É isso que é a verdade. É quando você olha, por exemplo, o passado, você faz uma afirmação sobre a história e daí você tem que olhar as evidências, olhar as provas, olhar os documentos e dizer se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Se você vai lá e diz que, por exemplo, Hitler nunca existiu, daí você olha as evidências, você tem vídeos do Hitler, você tem textos do Hitler, você tem fotos do Hitler, você tem uma série de evidências de que ele existiu. Daí você olha a realidade e confronta os fatos com a afirmação. Daí você fala, não, a afirmação é falsa, é mentirosa. A verdade é que o Hitler existiu sim. Existiu sim e cometeu atrocidades imensas. Então a verdade, ela se dá nessa relação entre fala, entre enunciação, entre proposição e os fatos, e a realidade. E é justamente por isso que a verdade é uma construção simbólica, ela é uma construção discursiva. Nós, seres humanos, de certo modo inventamos a verdade, ou criamos a verdade, ou estabelecemos o que é verdade. E essa relação só existe entre discurso e fato. Entre aquilo que a gente fala e aquilo que existiu, ou aquilo que existe. Nesse sentido, o erro do Bonner é dizer que a história dura para sempre, porque ela não dura para sempre. A história está em constante, a história pelo menos no sentido de interpretação histórica, de leitura do passado, porque a escrita da história, ou a construção da história, é uma interpretação a partir dos fatos. Então isso muda, isso muda bastante. Ela não é estática também. Embora os fatos históricos sejam estáticos, a leitura desses fatos não é estática. Ela muda. Então o modo como vão entender o Bolsonaro daqui a 10 anos, talvez seja muito diferente do modo como vão entender o Bolsonaro daqui a 50 anos, ou daqui a 100 anos. A história não dura para sempre, e tem muita gente que se esforça cotidianamente para negar fatos históricos, para negar a história, para negar o passado, para tentar ocultar as coisas, para tentar reinterpretar sob uma nova luz, que nem sempre é muito verdadeira, ou às vezes é abertamente falsa, com proposta política ideológica. Como eu falei aqui do filme Negação, que nega o Holocausto, que diz que nunca houve campo de extermínio, que nunca houve um trabalho sistemático, uma solução final para exterminar judeus. E isso é mentira. Porque houve. Tem gente, por exemplo, que quer reabilitar a memória do Stalin, que diz que o Stalin matou pouco, que o Stalin só fez o que era necessário para poder governar. E é mentira. O Stalin era um fascínora. Era um psicopata assassino. Então, é importante a gente sempre ter em vista essa relação entre documentos, entre evidências, entre fatos e aquilo que a gente fala. E é um trabalho isso, constante, sistemático, de você constantemente estar restabelecendo esses vínculos entre discurso e fato. Para que não venha pessoas aqui tentar reescrever o passado ou o presente também. Porque tem pessoas hoje, por exemplo, que negam muitas coisas que são evidentes. Tem bolsonaristas que negam a pandemia. O Bolsonaro era um que negava a pandemia. Ou ainda nega no Sena, porque agora ele parou de falar besteira sobre isso, principalmente porque está enrolado em outras coisas. Mas ele dizia que era só uma gripezinha, que não tinha tanto problema assim. Ou seja, são pessoas que negam a história, que negam a ciência, que negam a realidade, muitas vezes. Tem pessoas que negam, por exemplo, que haja tantos mortos assim pelo coronavírus. Que na verdade as pessoas enterradas no cemitério são pedras em caixões. Às vezes com evidência fotográfica, documental, evidência palpável, as pessoas ainda negam a realidade. E esse é um projeto de negação. Porque há uma intenção muito clara por trás disso. E quando a gente faz a relação frequente também aqui entre a ascensão do fascismo, como a gente já fez várias vezes aqui. Ontem, por exemplo, tive uma live aqui com a Débora Streinberg, uma advogada especializada em direitos autorais e também que estudou o discurso do ódio. A gente falou sobre isso. Como é importante relembrar o passado. Olhar os sinais do passado. O que aconteceu na Itália fascista? O que aconteceu na Alemanha nazista? Quais foram os elementos que haviam nesses países que permitiram a ascensão de um discurso de ódio que levaria à aniquilação de milhões de cidadãos alemães? Judeus? Comunistas? Ciganos? Pessoas com deficiência? O que foi que aconteceu naquele momento que a gente não pode repetir? E se você pensar na filosofia, na história, na sociologia, ou em vários outros campos de pensamento, na psicologia também, em vários outros campos de pensamento que se deram depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, era um enorme esforço de muitos intelectuais, de muitos pensadores, de entender o que aconteceu nos anos 30 e 40 na Alemanha. Por que tantos milhões de alemães aceitaram a barbárie? O que nos levou até esse ponto? E como evitar que isso acontecesse novamente? Só que, no caso da Alemanha nazista, já se vão aqui quase 100 anos desde o ocorrido. Então a memória vai se diluindo, ela vai se apagando, ela vai se tornando cristalizada e, ao mesmo tempo, muito distante da gente. A gente tem, no século XX, um dos maiores exemplos da barbárie humana, do que o ser humano é capaz de fazer quando segue, de maneira totalmente fanatizada, um líder perigoso. E isso vai sendo esquecido. Porque as pessoas vão morrendo. Os sobreviventes do Holocausto vão todos morrendo. Tem pouquíssimas pessoas vivas hoje que viram aquelas atrocidades. Então a memória que seria mais próxima da gente, essa memória individual de uma pessoa que viu aquilo, vai desaparecendo. E depois, aos poucos, vai se apagando. E deixa de ter todos os alertas que a gente precisa observar. E o mesmo vale também para o Stalin. Muitas pessoas que viram os absurdos do governo stalinista já se foram. Então a memória vai se apagando. Já são 30 anos desde a queda do Muro de Berlim. Pessoas que eram crianças ou que nasceram depois disso não têm memória coletiva do que foi a indignação mundial em relação ao governo stalinista ou ao governo soviético. Então isso vai se apagando. E daí começam a romantizar o passado. Ah, não era bem assim. Ou começam a recortar o passado de um modo que leve a certa interpretação. Isso é negacionismo histórico. Isso não é um revisionismo na sua melhor forma. De novos evidências surgiram, então eu vou revisar a história porque é importante remodelar a interpretação com base nessas novas provas. Não, isso aqui é a negação do passado. É a negação do horror. É a negação da barbárie. Com fins políticos. Então a história não dura para sempre, como disse o Bonner. O passado é fixo, estático. Mas a nossa interpretação do passado é altamente maleável. Embora haja critérios, embora haja métodos históricos, embora haja uma grande pesquisa por trás disso, embora haja pessoas que trabalham seriamente com o assunto, tem muita gente disposta a negar o passado, como fazem com a ditadura militar no Brasil também. Você tem governantes agora, você tem pessoas no poder que negam que foi um golpe de Estado, que negam que teve barbárie no regime militar no Brasil, que foi uma contra-revolução porque os comunistas queriam tomar controle do Brasil, negando o passado. No fundo, o mais importante de tudo é essa busca permanente pela verdade e a preservação dos achados que a gente já obteve. A preservação de uma interpretação mais precisa, mais própria dos fatos. É claro que tem coisas que são simples, né? O Enrique está com o celular na mão. Isso é uma coisa simples, você pode observar e simplesmente anunciar. Mas tem outras coisas que são muito mais complexas, que é necessário vincular uma série de mecanismos que se deram também e isso leva a uma mega interpretação da realidade. E aí você tem tantas partes interconectadas que é muito mais sofisticado e a relação entre essa grande interpretação e o mundo real é mais instável. Bem, esse é o segundo vídeo que eu faço mais conceitual essa semana, mas eu gosto também de trabalhar com essas questões, de especular um pouquinho sobre isso, né? Ainda mais porque a questão da verdade foi a minha área de estudo mesmo na filosofia. Então, com base nessa introdução internacional aqui, como eu disse, é importante para as pessoas começarem a entender a gravidade da situação no Brasil. Primeiro, eu quero prestar minha solidariedade, meus sentimentos para quem já perdeu alguém pelo coronavírus. Ou seja, a gente está pensando em vocês aqui. É importante que vocês se cuidem. Quem puder ficar em casa, ainda sei que é difícil, são muitos meses já, sem perspectiva nenhuma de voltar à normalidade, mas quem puder ficar em casa, fique, porque de fato não é brincadeira. Cada uma dessas pessoas que morreram tinha uma história, são 50 mil pessoas, 50 mil vidas interrompidas, então, sinceramente, não é, sabe, uma abstração incompreensível, são vidas humanas. E a história, há uma luta constante para tentar reescrevê-la, negativamente. Pessoas que querem usar o passado para fins ideológicos e políticos. E é por isso que é tão importante o trabalho do historiador, o trabalho de quem, com cuidado, com critérios, analisa essas evidências do passado e nos traz uma interpretação mais apropriada e precisa disso. Tem muita gente querendo reescrever o passado para conquistar a mente das pessoas no presente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês viram ontem em Jornal Nacional essa introdução do Bonner e da Renata Vasconcelos. O que você pensa do que eles disseram? E também sobre essa questão histórica, sobre o negacionismo histórico. O que você entende que é o objetivo dessas pessoas? O que elas querem fazer? Nesse sentido, eu quero mencionar aqui o meu livro recém publicado, que é a minha especialidade é matar, sobre o governo Bolsonaro desde a posse dele em janeiro de 2019. Porque é esse tipo de documento histórico, por exemplo, que é baseado nas reportagens, naquilo que a gente sabe em vídeos, em falas do Bolsonaro. Porque é esse tipo de documento histórico que no futuro vai ajudar a gente a entender o que aconteceu no Brasil agora. Então, são relatos, são registros, são documentos, são evidências. E isso é o trabalho da construção da história. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixe um comentário aqui embaixo, deixe um joinha, assine o canal, o vídeo não apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.